A Comissão de Educação, após discussão, deu parecer favorável ao projeto de lei que altera e acrescenta dispositivo na lei de serviço de transporte coletivo urbano no município. Ainda teve parecer favorável duas emendas ao mesmo projeto de lei. Por fim, a Comissão concedeu parecer favorável ao projeto de lei que trata sobre a manutenção do cobrador no serviço Blue Fácil. Hoje na Comissão de Educação passou projetos todos voltados à maioria do transporte seletivo também visando essa questão da importância de valorizar ainda assim o trabalho dos cobradores e fazendo com que a gente traga mais geração de emprego e oportunizando até mais transporte para a nossa população. O autor do projeto de lei, vereador Emanuel Santos, explica a funcionalidade do PL. Essa questão dos cobradores, o vereador Almir Vieira fez uma emenda supressiva retirando essa questão dos cobradores. Eles vão continuar da maneira que já se encontra atualmente. No transporte convencional vai continuar a obrigatoriedade. No transporte já seletivo, que são os ônibus vermelhos, os antigos vermelhinhos, esse não vai ter obrigatoriedade dos cobradores, até porque é um transporte novo. É uma maneira que está começando de agora em diante, porque é inexistente atualmente esse tipo de transporte seletivo. E o transporte hoje, na questão, nós temos duas alternativas hoje no transporte para solucionar o problema que nós temos atualmente. Nós temos duas alternativas do transporte convencional. Nós temos duas alternativas, que a primeira é ou nós vamos subsidiar ou nós vamos redesenhar. E o redesenho do transporte, porque nós temos hoje atualmente um transporte grande com demandas pequenas. Então, nós temos que solucionar essa questão. E esse transporte, nós temos que, seletivo, ele traz uma alternativa para as pessoas, com transporte para usuários mais confortável e com tarifa mais barata. Além de trazer dignidade para as pessoas que moram distante das linhas. Nas linhas. O que acontece? As pessoas caminham, às vezes, dois quilômetros para pegar o primeiro ônibus. Com chuva, estradas de barro, no escuro, porque trabalham de madrugada, de manhã cedo, e precisam sair de madrugada das suas casas, durante a noite, com chuva e barro. Então, esse transporte, através das vans corporativas, através das escolares, do microônibus, vai trazer dignidade, porque pode levar essas pessoas, inclusive, interligar com as linhas convencionais que tem hoje, como nós temos exemplos em cidades como Araçatuba, Campo Grande, várias cidades, ficaria aqui há muito tempo para falar todas as cidades que utilizam esse tipo de micro soluções e que saem mais barato e mais confortável para a população de Blumenau. Ainda, os dois projetos de lei e as emendas tiveram parecer favorável nas comissões de transporte e agricultura. Ainda, os dois projetos de lei e as emendas tiveram parecer favorável para a população de Blumenau. Ainda, os dois projetos de lei e as emendas tiveram parecer favorável para a população de Blumenau.